Bem, boa tarde a todos. Então, nós estamos retomando a 38ª Reunião Público Ordinário da Diretoria. Eu solicito ao Secretário-Geral que chame o próximo item da pauta. Boa tarde a todos. Só informando que os próximos itens são os itens 23 e 25. De forma capaz de chamar o 23, é o processo 48.500, 17, 29, 2016 e 64. Pedido de reconsideração interposto pela Interligação Elétrica Pinheiros em face do despacho 1523 de 2016, que negou o provimento ao pedido interposto pela recorrente com vistas à suspensão de aplicação pelo ONS de descontos da parcela variável devido ao atraso na entrada em operação da subestação Atibaia 2. Diretor relator, doutor José Frosa, informa que há pedido de sustentação oral. A EEP Pinheiros é concessionária de serviços por transmissão de energia por força do contrato de concessão número 18-2008, cujo objeto, dentre outros, a construção e operação de manutenção da subestação Atibaia 2, em 345-138KV, com transformador de 400 MVA, com previsão para a entrada em operação comercial que estava previsto para o dia 16 de 4 de 2010. A SFE lavrou um alto de infração, número 75, em setembro de 13, aplicando penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 15.000. As instalações entraram efetivamente em operação em 1 de janeiro de 2013, configurando um atraso no cronograma de 932 dias. Em 3 de 12 e 13, a EEP Pinheiros recolheu a multa sem que tenha apresentado recurso administrativo quando decisão da SFE. Em março de 16, o INS comunicou a EEP Pinheiros que, com fundamento na resolução 270, na apuração dos meses de fevereiro de 16, ele teria aplicado o desconto do valor correspondente à parcela variável por atraso da entrada em operação do empreendimento calculado sobre a receita anual permitida a ser descontada no mês de março de 16. Em 7 de 6 e 16, por mês de despacho 1523, publicado no dia 13 de junho, a diretoria colegiada negou o provimento e o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela recorrente, com vista à suspensão da aplicação pelo INS do desconto da PVA, devido ao atraso de entrada em operação de suspensão a Tibaia II. Em 22 de junho de 16, a EEP Pinheiros apresentou recurso administrativo contra o despacho 1523. Em 27 de junho, fui sorteado diretor-redator em 12 de nove, por memorando número 419, a assessoria solicitou a SF1 análise do pedido de consideração em relação aos aspectos técnicos. Em 15 de julho de 16, a EEP Pinheiros solicitou reunião com minha assessoria para apresentar argumentos do objeto do recurso administrativo em 28 de julho. Por meio de carta, a EEP Pinheiros apresentou outros argumentos sobre atraso de entrada em operação da obra em análise. Em 29 de nove, por meio de nota técnica 166, a SF1 se posicionou sobre o argumento da recorrente. É o relatório. A sustentação será feita pelo Dr. Dirceu Bueno Camargo, representante da Interligação Elétrica Pinheiros S.A. Boa tarde a todos, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário. É uma honra, um prazer poder estar aqui apresentando o posicionamento da nossa companhia frente a esse colegiado e isso mostra, inclusive, a preocupação que a agência tem em dar aos agentes a oportunidade de se manifestar. Isso é muito louvável. Bom, em relação a esse processo, olhando ali inicialmente o relatório do Dr. Jurosa, nos seus itens 9, 10 e 11 em especial ali, nós pedimos uma reunião com a assessoria do Dr. Jurosa e efetivamente essa reunião ocorreu, fomos muito bem recebidos. E em função dessa reunião, nós apresentamos um memorando com alguns argumentos adicionais ao que a gente tinha entrado no recurso. No entanto, a gente observa que na emissão da nota técnica 166, esses novos argumentos, eles praticamente não foram considerados. Então, por isso, a gente entendeu que seria necessário fazer uma sustentação oral para poder reapresentar esses argumentos de uma maneira mais direta e objetiva aqui. Bom, na própria nota técnica, tem uma situação que aparece lá no item 13 da nota técnica e que eu vou tomar a liberdade de realizar a leitura aqui. Considerando que o serviço público de transmissão de energia está associado à disponibilidade das instalações e os usuários do sistema de transmissão remuneram as concessionárias pela referida disponibilidade, quando não há aplicação do desconto decorrente do atraso na entrada em operação de novas EFTs, o desconto que deveria ser aplicado à receita da transmissora não é subtraído do encargo pago mensalmente pelos usuários. Assim, caso fosse decidido aqui nesse colegiado que a aplicação dos referidos descontos devesse ser suspensa, a SFI entende que os usuários estariam pagando por um serviço público de transmissão de energia elétrica que efetivamente não foi disponibilizado pela concessionária por sua única responsabilidade. Esse é um item que não se mostra real, porque praticamente pressupõe que a gente estava oferindo receita no período e a receita só passa a ser oferida após a entrada na operação comercial, a partir da emissão do TLP lá pelo ANS. Então, essa premissa de que estaria sendo causado algum tipo de prejuízo aos consumidores não deve prevalecer, porque efetivamente a concessionária é que estava tendo um prejuízo porque ela não estava oferindo a receita. E isso acontece sempre que ocorre um atraso de entrada em operação de obra de leilão, porque o prazo final da concessão está mantido lá. Quando a concessionária provoca ou sofre algum tipo de atraso, isso fica latente, que o prejuízo é exclusivamente, praticamente, da concessionária. Bom, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, que aparece também na nota técnica, é que nós colocamos um posicionamento do ONS destacando que esse atraso não trouxe prejuízo ao sistema interligado nacional. E a gente colocou isso, e isso também aparece na nota técnica. E aí, no voto do doutor Jurosa, ele coloca o seguinte, né? Dei a liberdade de fazer a leitura. Em relação ao item E, em que a recorrente alegou que, segundo informado pelo ANS, não houve impacto ao sistema interligado nacional decorrente do atraso, a SFI se posicionou que não acata a tal argumentação. Pelo fato de que a aplicação do referido desconto se refere unicamente à não prestação de serviço público pelas instalações concedidas a IE Pinheiros durante o período de atraso das obras imputadas ao concessionário. O fato de ter sido observado ou não o impacto na operação já foi devidamente analisado e considerado no alto de inflação. Apesar da posição da SFI, considero oportuna a informação do ANS, quando afirmou que, mesmo com a entrada em operação da SE Atibaia, em 7 de janeiro de 2013, os benefícios para o sistema só foram aferidos após a concessão dessa nova subestação na malha Dedite, pertencente à CETEP, através do seccionamento da linha Maripurã-Bragança-Paulista em 19 de 2 de 2012. Bom, aí a gente já tem uma incorreção, porque esse seccionamento efetivamente aconteceu em outubro de 2012, certo? E não em 19 de 2. Por outro lado, mesmo reconhecendo que os benefícios do sistema só seriam aferidos após a conexão da nova subestação na malha Dedite, pertencente à CETEP, aí a Pinheiros só entrou em operação em 7 de janeiro de 2013. Portanto, praticamente um ano após a conexão dessa obra da CETEP e três anos após a data de previsão contratual da Pinheiros. Dessa forma, o argumento da recorrente não pode prosperar. Bom, ocorre que toda a parte de 138KV ou DIT da subestação Atibaia 2 pertence e foi autorizado à CETEP e não à IE Pinheiros. Então, o seccionamento da linha citado, ele independia da própria subestação da Pinheiros, porque o parque de 138KV da CETEP permitia realizar o seccionamento e manter as condições de funcionamento da linha original. Bom, entendo que é extremamente louvável que o Ministério de Minas e Energia e a própria ENEL venham tomando ações para destravar a transmissão no Brasil. Mas para isso, é importante que a isonomia do tratamento aos agentes seja fundamental. E por isso, eu vou tomar a liberdade de também citar aqui um trecho esclarecedor e brilhante de um voto emanado pelo Dr. Thiago Correia, no caso de duas outras transmissoras, que é a LXTE e a LMTE. Naquela ocasião, o Dr. Thiago coloca que os agentes assinalam ainda que como entraram em operação comercial em tal data, somente a partir dessa data começaram a receber a RAP, o que teria sido indiretamente benéfico aos consumidores que deixaram de pagar pela disponibilização das instalações no período em atraso. Foi exatamente como eu comecei aqui a argumentação. E aí ele finaliza colocando que fica descaracterizada a responsabilidade maior e entenda que deve ser afastado a cobrança da PVA por atraso na entrada em operação dos empreendimentos em tela, uma vez em que não se observou prejuízo ao sistema e nem aos consumidores. Então, essa é a sustentação e eu gostaria que os senhores pudessem avaliá-la com muito carinho. Eu sei que não é fácil apresentar uma sustentação logo após o almoço, porque aí já está todo mundo mais anolento, mas de qualquer forma eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. Preliminarmente, a Procuradoria reitera o posicionamento no sentido de que o desconto de parcela variável não possui natureza jurídica de penalidade, sendo um incentivo regulatório na busca de maior eficiência pelos concessionários de transmissão. Com relação ao prazo prescricional para efetivação dos descontos, a Procuradoria considera que se aplica o prazo geral da prescrição previsto no artigo 205 do Código Civil de 10 anos, que deve ser contado a partir da entrada em operação comercial do empreendimento, que é o momento em que a concessionária passa a oferir receitas. E no tocante à extensão do prazo para pagamento do desconto, a Procuradoria entende não ser possível, pois tanto a assinatura do contrato de concessão quanto a hipótese de incidência do desconto ocorreram na vigência da Resolução 270 de 2007, que previu o pagamento em 4 meses e não em 18 meses, como pretende a recorrente. Então, a Procuradoria opina pelo desprovimento do pedido de reconsideração. Bom, senhores, o representante da empresa fez e fez uma leitura de parte da minha fundamentação. Eu acho que é importante colocar que o atraso, ele não prejudica só o empreendedor, muito pelo contrário, ele prejudica a sociedade. porque se tem uma data que está prevista, é a data que precisa ser aquele empreendimento ser instalado. No caso em questão, tinha-se um outro empreendimento que não dependia exclusivamente deste, mas, mesmo assim, ele estava previsto para entrar em operação em 2010. Ele entrou, efetivamente, em janeiro de 2013, ou seja, três anos de atraso, 900 dias. O empreendimento da CETEP, que era uma DIT, ele entrou, pelo que nós temos da área, e eu gostaria que verificasse essa mesma data, de janeiro de... fevereiro de 12, a data que vocês... porque o empreendedor colocou que foi em outubro de 12. Eu gostaria que a CETEP está presente aqui. É. Então, porque isso é importante. Mas, efetivamente, a obra não entrou em operação na data que estava prevista. Independente de qualquer coisa, ela... Aquilo que o INS colocou que ela, efetivamente, não causou prejuízo, se encauzou, né, porque ela deveria estar fazendo o seu papel sistêmico para o qual ela foi idealizada. Então, eu entendo que o voto eu mantenho na íntegra, não vou ler de novo, porque já foi lido a parte principal do voto, que era a questão do porquê eu não estava aceitando, e eu passo direto aos dispositivos. Então, diante do exposto e do que conta do processo, eu voto por conhecer do pedido de reconderação interposto pela IE Pinheiros, até porque agora é um pedido de reconderação, isso já foi, já tinha sido verificado no primeiro momento, não teve nada diferente, em face ao despacho 1523, publicado em 13 de junho de 16, que negou o provimento ao pedido interposto pela recorrente, com vista à suspensão da aplicação pelo INS do desconto da PVA, devido ao atraso de entrada em operação das obras associadas à subestação Atibaia 2, objeto do contrato número 18, para no médio negar o providimento e estabelecer que o prazo de recondimento desse desconto deverá ser de acordo com a resolução 270, e o valor atualizado de acordo com a legislação vigente é o voto. É uma discussão? Bem, aqui houve um comentário também a um posicionamento meu, um dos dois processos, é sabido que a minha posição é um pouquinho diferente da diretoria em relação a esse aspecto, só que é uma posição derrotada, já pacificada, e não faz sentido manter um... a gente comentou algumas vezes esse ano a importância da segurança jurídica, né? Não faz sentido manter aqui uma força, um cavalo de batalha em relação a um processo em que eu sei que os meus pares têm um entendimento mais literal do dispositivo na norma, e, então, embora seja... eu fico até lisonjeado com o comentário, a gente não vai poder recorrer àquele argumento no caso concreto. Embora que o caso que foi citado é um caso que toda a diretoria voltou contigo, e era um caso bem particular. Mas não em relação ao parágrafo citado, né? Porque ali o que prevaleceu no entendimento da diretoria foi que o atraso da distribuição foi predominante, né? Exatamente. Não o parágrafo citado. Exato. Tá? Então, é que não tem muito socorro. Embora eu continue entendendo que... Bem. Em votação, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Então, eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Interligação Elétrica Pinheiros S.A. em face do espaço 1523, que negou provimento ao pedido interposto pela recorrente com vistas à suspensão da aplicação pelo Operador Nacional de Sistemas de descontos de parcela variável devido ao atraso na entrada e na operação das obras associadas à subestação Atibaia II, com objeto do contrato de concessão nº 18 de 2008, para um mérito negar o provimento. E estabelecer que o prazo para o recolhimento desses contos deverá ser de acordo com a resolução normativa 270 e o valor atualizado conforme a legislação vigente. solicito ao secretário que chame o próximo item.